Boa noite de domingo. O último domingo de setembro se despede e vamos orar. Entregue tudo nas mãos de Deus. O novo mês está chegando e você terá paz. Deus vai te ajudar e amanhã você acordará com ele, iluminando seu mês com bênçãos. A solução para tudo, meu irmão, minha irmã, pois Deus é poderoso. Vamos orar? Feche os olhos se puder. Ó Deus poderoso, apresento essa pessoa que não consegue dormir, cheia de preocupações e ansiedade. Que, após essa oração, ela durma em paz e acorde bem. Tome essas preocupações em tuas mãos, pois só o Senhor pode resolver. O Senhor é mais forte que qualquer remédio. Diga comigo, meu Deus, que eu durma rápido e em paz. Abençoe-me nesta noite. Graças a Deus. Durma em paz. Até amanhã. Amém. Glória a Deus.